Tem muita gente que vem aqui e fica na área da limpeza. Não é uma área ruim, é uma área ótima. Você ganha muito dinheiro, você pode montar sua companhia. Mas quando você tem o seu inglês, você vai ter uma desenvoltura melhor. Porque você vai ter mais clientes, vai ter clientes americanos ou de outras culturas. Seu leque vai se abrindo.